Agora, o Ministério Público Federal finalmente pede a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção no caso do Triplex. Lula é o chefe da organização criminosa, composta por todos os partidos políticos e que assaltou o Brasil. Ganhou uma mega cobertura lá na Praia do Guarujá, em São Paulo, paga e reformada pela empreiteira OAS, que tem bilhões em obras na Petrobras e com o governo federal. Mas atenção, Lula está cercado e aquado. Atenção, Polícia Federal. Cuidado com a fuga com jatinhos de amigos para Cuba, Venezuela ou até asilo político em embaixadas vinculadas a países com governos de esquerda. Chegou a hora de Lula pagar pelos seus crimes. Vamos pressionar.